Imobiliárias e construtoras apostam em bons descontos para alavancar as vendas. Começou hoje a décima-feira de imóveis de Londrina. O evento que acontece no Parque Neibraga vai até domingo. Amigos e colegas de trabalho, Thaís e Juliano estão numa situação parecida. Os dois se mudaram há poucos meses de Cornélio Procópio para Londrina. Em vez de pagar aluguel, eles querem a casa própria. As expectativas estão boas. Na verdade, a gente acha que nunca vai conseguir estar procurando um imóvel, uma casa própria, mas as oportunidades estão boas no momento. Apartamento, mais segurança, né? Porque a casa, mas casa também, dependendo do que for, pode ser. Ficou bem no bolso? Ficou bem no bolso. Já para o Giovanni e a Caroline, é um projeto para o futuro. Eles pretendem se casar em 2017 e já querem morar no imóvel deles. A gente está bem otimista, sabe? Está tentando achar uns preços que estejam dentro do nosso orçamento. Até agora a gente se surpreendeu um pouco, porque está um pouco fora, mas estamos na expectativa de achar um valor adequado para a gente. Casar, já ter o nosso casinho, o apartamento, né? Para não ter que depender, né? Ter o nosso cantinho mesmo. Esse mercado também vem sofrendo com a crise. Prova disso é que na décima edição, a feira teve algumas mudanças. A primeira delas é que ela sempre foi realizada no mês de maio. Essa é a primeira vez que ela é feita no mês de novembro. Além disso, o número de expositores caiu em torno de 20%. Mesmo assim, a expectativa é de números semelhantes a 2014, com cerca de 100 milhões de reais em simulações. O déficit habitacional ainda é muito grande no país. A necessidade do primeiro imóvel, da moradia, né? E Londrina é uma cidade pujante, uma cidade diferente, onde tudo acontece diferente, né? Então, essa necessidade da moradia, ela vai ocorrer em termos de vendas. Então, as coisas já estão voltando ao normal, graças a Deus. Mais de 30 expositores participam da feira, entre construtoras, imobiliárias, incorporadoras, corretores autônomos e o agente financeiro, a Caixa Econômica Federal. Para quem quiser, até tem imóveis que custam mais de um milhão de reais. Mas a maioria se encaixa no programa Minha Casa Minha Vida. Novos, com preço até 145 mil reais. Nesse caso, o subsídio pode chegar a 17.960 reais. As taxas de juros, a partir de 4,5% em até 360 meses. Uma oportunidade para quem quer comprar, sem ter que ficar correndo de um empreendimento para outro. É como uma central de negócios imobiliários. Nós, como profissionais, orientando o comprador, as famílias, para que faça uma boa compra, para que não se faça um endividamento sem necessidade. Então, por isso que é a orientação de um profissional da área imobiliária. E aqui ele vai encontrar isso. Obrigado. Obrigado.